Times lado a lado, vamos então para o protocolo, vai começar a quarta rotada do Brasileirão, que prazer, que legal ter a sua companhia na tela do Premier, jogo ao vivo para todo o Brasil, jogo exclusivo, jogo isolado, com muitas alterações na equipe do Vasco, o Bedel está de volta ao time, temos também a volta do Paie, outra grande credencial, outra grande atração, o Criciúma não é diferente, vem com bolace Arthur Caíque no comando do ataque, de volta ao 4-4-2, diferentemente do gol, nessa! Quarta rodada do Campeonato Brasileiro! Esforça, pede para receber o Gumora, lançou para o Verrete, passa a esquerda do gol, assim eles castigaram o Fluminense, desse jeitão aí ó, fatiada do Gumora na grande área, o Verrete, gol, ela fica viva, oferecida, Marquinhos Gabriel, chicotada na cara dela, já tinha irregularidade no ataque do Criciúma, antes do chute do Marquinhos Gabriel. David já está na grande área, balançou, deu no Piton, limpou o Piton, bateu, prensado, é escanteio provável. Marcação do Claudinho, Piton limpou o David, passa na boca do gol, vai embora, com o Premier, dá jogo! Chama o Meritão para jogar, Meritão, bateu, pegou mal, é só tiro de meta. E o jogo, Rick, quero te ouvir, Richardson, tira a defesa mais ou menos, porque cai no Piton com a direita, Piton bateu em cima da marcação, em cima do Wilker. Pode até bater, cruzada no gol, bolaça e com desvio, escanteio para o Criciúma bater. O Tigre espera, faz mais. Levantamento, tem cruzamento na área, tiro de meta, avalia tudo. Zagueiro virou o atacante, agasalhão no peito. Dominou, devolveu o PH, bateu, travado, é escanteio para o Vasco bater. O torcedor do Vasco segue fazendo barulho. De vez ou outra ele traz um burburinho de apreensão, como agora com o Felipe Matheus, golaço! Gol do Criciúma! Na perna boa, na canhota, daquele que foi garçom no ano passado na Série B, e que começa artilheiro brasileirão de 2024. Dominou na coxa, Payet, ela sobra com o Gumoura, falta nele, é frontal, é perigo. Será que vem o Piton? Vem o Piton com a canhota na barreira. Voltou para o Rayan, dominou, abriu o Verrete, Rayan, a bola passa para o Payet, para fora do gol! Incrível gol que perde o Payet! A bola vem de... Claudinho, vem para a tabela, Claudinho, bateu para o gol, o Léo Jardim pega! Ele tenta o cruzamento, a bola vem desviada, Rayan tenta uma casquinha para o Verrete, vai para o chão o Verrete e é pênalti! Pênalti para o Vasco em São Januário, o Verrete caído, desafoga a torcida Mirim em São Januário. Vem sendo o Cristiúma Verrete com o pé direito, olha o goleiro, bateu, defendeu o goleiro, Gustavo, o monstro! Sexto pênalti em 2024 na conta dele, ninguém pega mais! Autorizado o Arthur Kaique, Léo Jardim dá escanteio numa bola que vem de longe. Bola levantada na primeira trave, na trave! A bola está viva na grande área ainda. A bola se dominou com a canhota, com a direita, bateu, Léo! Salva o que seria o segundo gol do Cristiúma! Cai o Max Augusto e encerra a primeira etapa com uma sonora vaia do torcedor do Vasco em São Januário. É só o primeiro tempo! Autoriza o árbitro, vamos para o segundo tempo! Rayan dá ponta atrás por dentro, bateu com desvio! Escanteio para o Vasco! Bola no Barreto, Barreto abre, Bolasci cruzou, atenção, Hermes dominou, bateu, Felipe! Gol! De novo! Felipe Matheus para o Tigre! Vesta da torcida catarinense em São Januário! Prefere a cadência a acelerar o lance. Bolasci! Ele faz fumaça, ele gosta da resenha e da firula. Empurrado pelas costas, falta nele. Você entendeu o que ele fez ali? Ele deu um giro ali, não sei eu, ele deu uma provocada. É isso que os jogadores do Vasco estão falando com ele. Felipe Matheus, vem o Felipe Matheus para o gol, né? O Jardim encaixa. Para o Vasco e aí qualquer erro sobra espaço, sobrou. Contra-ataque, Bolasci, tenho dúvida quanto a condição dele. Marca Hugo Moura, Bolasci, fintou com a canhota, bateu, golaço! Bolasci! Bolasci! Bola! Bolasci! Bolasci! GOOOOOOOLLEADA do Criciúma, palmas em São Januário, torcedor do Vasco aplaude o Criciúma, o momento histórico que vivemos, o torcedor do Vasco mostrando a sua grandeza, toda a sua dignidade, na bronca, com o próprio time e com a diretoria, mas num momento muito digno... A bola sobra, Rodrigo, impedimento marcado do Viseu, ele sairia na cara do gol. Viseu perde um pouquinho de tempo na transição, que passe para o Eder, não! Viseu com a canhota, bateu, Léo Jardim, pega mais uma! É uma a...